De forma que onde um aviso não é o suficiente para acordar os que dormem, algo mais forte, como os vulcões, terremotos, maremotos, secas e epidemias, devem então ser profidenciados, a fim de que causem algum efeito no atraso e na rudez da humanidade. É uma evolução da dona de tudo e de todos, e por isso, ninguém é culpado pelo sofrimento de ninguém, pois o mal aniquila o próprio mal. Então, para que todos passem a se conhecer, é preciso conhecer as causas de tudo isso que estão nos livros de cultura racional. As origens de tudo, dessas sete partes do Porquê Nós Assim Samos, e da nossa verdadeira origem, que é de energia, de massa cósmica, pura, limpa e perfeita, habitantes do primeiro mundo, mundo racional, em que lá todos são eternos. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, que conhecem cultura racional, que estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu verdadeiro estado natural. que o raciocínio é um habitante do mundo racional, que é uma energia, que é a causa do raciocínio, e que essa energia está materializada em forma de máquina do raciocínio. E só quem pode desmaterializar é a cultura do raciocínio, a cultura racional. Depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural. E por isso, hoje, todos têm necessidade de passarem a se conhecer, para conhecer as causas do porquê da existência de si mesmo nesse mundo. E por viverem desconhecidos de si mesmo, ninguém sabe dizer o porquê que assim é, o porquê que todos assim são, de onde são, de onde vieram, para onde vão e para onde irão. Se não tiveram conhecimento de cultura racional.